Bandeira de Ferro Controle Zona A perdida Você capturou a Zona B Vocês estão na frente Seus oponentes passaram à frente Zona A capturada A vantagem das Zonas é de vocês Zona B perdida Zona B perdida Zona B perdida Zona B capturada A vantagem das Zonas é de vocês Vocês estão na frente Zona A perdida Zona C capturada A vantagem das Zonas é de vocês Cinco minutos A balança pode se inclinar para qualquer lado Mostre a eles do que você é capaz A vantagem das Zonas é de vocês Zona A domínio total Tudo sob controle Zona B perdida Zona C perdida Zona C perdida Essa acabou com a festa Sua luz brilha forte Sua luz brilha forte Zona B capturada Domínio total Domínio total Tudo sob controle Zona A perdida Zona A perdida Zona A spoil Zona C perdida Zona A perdida Zona A perdida Zona A perdida Zona B, perdido Foram dois, três oponentes derrotados Zona C, capturada A vantagem das zonas é de vocês Você capturou a Zona B Domínio total, tudo sob controle Não pare até eles virarem fogo Ainda não há mais Zona A, perdido Zona C, perdido Você capturou a Zona A A vantagem das zonas é de vocês Uma aurora gloriosa está chegando, guardião Acabe com isso Resta um Zona A, perdido Você capturou a Zona A, a vantagem das zonas é de vocês Sua pontaria deixa a do Cade 6 no chão Muito Muitos 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 O que é isso?